Graças a Deus, né? Ótima notícia. E a força da percussão do Holodum, a imponência do balé do Teatro Bolshoi, imagina, uma combinação completamente diferente, inusitada. Movimentaram bastante aqui a capital no fim de semana, uma apresentação muito bonita. Para quem esteve lá, muitos elogios. Duas instituições se apresentaram juntas pela primeira vez, ambas deram show às margens da nossa beira-mar. Vamos ver. Joinville, cidade do norte do estado catarinense e conhecida como cidade da dança. Salvador, capital da Bahia, no nordeste brasileiro, conhecida pelo samba reg. A música e a dança, composição inseparável para um grande espetáculo. Balé Bolshoi, Rússia, os tambores da África, o Holodum, para fazer esse bom crescimento de pessoas em busca da paz, em busca da tranquilidade e a harmonia entre as pessoas. E os tambores da África e essa cultura africana, pan-africanista, aqui no coração da ilha. Holodum e Bolshoi, juntos nesse palco, a estrutura foi montada em frente ao trapiche da beira-mar norte. E quem queria ver o mais perto possível chegou cedo e, para não cansar, trouxe a cadeira. Eu quero ver eles dançarem Holodum na ponta do pé, na sapatilha. Ai, difícil é querer ficar parada, mesmo antes do show. É inédito que a gente tem aqui hoje a história, unir culturas diferentes, a cultura do Brasil, a história da Rússia com o balé. Então, acho que esse evento, assim, é especial para trazer para as nossas crianças um pouco mais de visão de mundo, de expansão de consciência e de diversidade sobre as pessoas e culturas. Inquietação do lado de fora, no camarim, os últimos detalhes. A sapatilha, companheira inseparável do bailarino clássico, ganhou uma parceira nova, a pintura tribal no rosto. A união que o baiano Adrian escolheu há seis anos quando entrou para a escola do Teatro Bolshoi. Estou muito feliz, né, de estar participando dessa fusão entre o clássico e o gingado baiano, né, o axé. Então, assim, é felicidade e uma realização muito imensa para mim. Brilho nas roupas, cores vestindo os tambores e trazendo a história desse bloco de carnaval criado em 79, que hoje é uma escola referência na valorização da pluralidade cultural, o Holodum. Aqui na escola do Holodum Sul, eu ensino a usar dos materiais recicláveis para gerar sons diversos. Até mesmo para não trabalhar, não trabalhando só mesmo a musicalidade, mas também a questão da conscientização ambiental, da não violência, da inclusão e que a gente tendo, né, o dom da música, a gente pode usar de qualquer coisa. E que o espetáculo comece em 3, 2, 1. Os nossos alunos, eles têm aulas de dança brasileira, mas não existe uma coisa melhor do que ver o Holodum perto, então vamos fazer um espetáculo com balé e com dança brasileira Salvador, Joinville, Bahia, Santa Catarina, Brasil e Rússia juntos. E uma mistura inédita de cultura mostrou a força da arte e parou a beira-mar na capital. Uma multidão formada por vários gêneros, idades, etnias, que deu espaço reservado para cadeirantes, por exemplo, um evento que abraçou a diversidade.